Sai daqui, Shimana! Tudo bem? Mariano... Esse imbecil te machucou? Não. Não, 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 mas eu me assustei muito. Obrigada por me salvar, Mariano. Esse é um dos seus amiguinhos ricos, não é? É com esse tipo de gente que você quer estar, Teresa. É. Porque são vencedores, porque conquistaram coisas. É melhor dizer que os pais deles conquistaram coisas. E será que seus amiguinhos sabem valorizar isso? Esquece isso. Está claro que você e eu nunca vamos pensar igual. Obrigada por me ajudar. Eu faria isso por qualquer mulher que estivesse em perigo. Ah, é? É, é. E tem mais, eu nem percebi que era você quando eu desci do táxi. Claro. Por um momento eu esqueci que no ambiente em que crescemos, a pessoa se torna briguenta facilmente. A gente se vê. Qual é? Acha que vou deixar você sozinha no meio da rua? Ainda mais depois de tudo que houve. Entra no táxi, vou te levar pra casa. Não. Entra no táxi, Teresa. Não, eu não quero ir. Você não é mais uma criança. Me deixa em paz. Entra no táxi. Vai, Teresa, não discute comigo. Para, eu posso entrar sozinha. Entra logo. Me coloca o cinto. Não. Coloca o cinto. Teresa, coloca o cinto. Parece criança. Perdão, pai. Eu fui comprar os remédios pro Pablinho. E me disseram que eles vão baixar a febre dele. Tomara. Queira Deus que seja assim. E com que dinheiro você pagou, meu filho? Com que esperança nos deu. Que bom que ela estudou pra ser enfermeira. Você viu? Quando eu caí do telhado, ela é que me atendeu. Descompensa, mulher. Eu já vou. Ai, amor. Fiquei com tanto medo quando a minha vizinha nos viu juntos. Se os meus pais souberem de nós, eles morrem de tristeza. Não precisam saber. Não é bom nem pra você, nem pra mim. Por isso devemos ser mais... Cuidadosos. Mas é que eu gostaria que pudéssemos sair na rua... Apreçados. Sem termos que nos esconder de ninguém. E que algum dia... Pudesse te apresentar a minha família. Sabe que por enquanto isso não é possível. Ai, filho, desculpa. O motorista furou de novo. Que bom que te encontrei. Obrigada por vir. Onde você estava? Ai, por que você está batendo a porta? O que aconteceu, me diz. Sabe por que os pais da Teresa não estiveram na formatura? Ai, filho, esse machucado, o que foi? Eu me machuquei na academia. Bom, você quer saber ou não? Claro, filho. Sempre achei estranho eles não se preocuparem com ela. Mas daí a não irem à festa de formatura é o cúmulo. Não foram. Porque não tem nem dinheiro pra pagar uma simples passagem. A Teresa me enganou. Ela mora na periferia. Seu pai é um mecânico de quinta. Ela estudou no Byron graças a uma bolsa, mamãe. A Teresa não tem nem onde cair morta. Onde está a régua redonda? Ai, eu não sei onde eu deixei. Ah, por isso ficou tão mal feito. Você vai ter que voltar a fazer. E quando terminar, eu ajudo a cortar o tecido. Tá, mas também vai me ajudar a fazer o meu colar, né? É que nesse fim de semana temos competição e o que é estranho. Ai, a competição. Claro que sim. Mas antes, deixa eu terminar o vestido da sua irmã, tá bem? Tá, eu te ajudo. Ai, comadre. A Teresa anda com tanta roupa que não cabe no armário. Vai acabar estragando ela com tantos paparicos. Ai, eu adoro fazer roupas pra ela. Assim eu me distraio. Eu tô tão sozinha desde que meu Gustavo morreu. Ai, não. Não está sozinha, dona Joana. A senhora tem a todos nós. Você é como se fosse da família. Ai, comadre. Você sabe que eu sou muito agradecida por ensinar a Rosa a costurar. Como não há dinheiro pra ela estudar, pelo menos que aprenda um ofício e saiba costurar. Que no futuro não tenha que lavar roupa como eu, mas que consiga ganhar um bom dinheirinho. É, isso sim. Teresa, o que houve, filha? O que você tem, minha filha? Tinha um cara incomodando ela na rua. Quem era? Conhece ele? Te fez alguma coisa, filha? Não, não. Esqueçam isso. Ela tá muito assustada. Melhor eu fazer um chazinho, filha, com uma colherzinha de passiflora pra te acalmar. Ai, que bom que você está bem, Teresa. Eu te ajudo, mãe. Teresa, por que não se despediu do Mariano? Algum problema entre vocês? Ele é o meu melhor. O Mariano me humilhou tanto mais que o outro imbecil. Mas o que ele fez? Ah, sei lá. Ele tem sido super seco e chato comigo. Ele sempre coloca uma distância como se eu fosse sei lá quem. Acho que continua gostando do Mariano, Teresa. Ou não se incomodaria dele se comportar assim. Não, mas ele é assim. Seco, sério. Desde que a mãe dele morreu e que ele parou de estudar, ele é outro. Eu não entendo por que terminaram parecendo tão apaixonados. É, eu sei. O Mariano foi o meu primeiro amor e eu adoro ele. Não, eu adorava. Mas ele se conforma com qualquer coisa. Ele não quer crescer. Pro Mariano, tanto faz continuar o resto da vida nesse bairro pobre. E eu não aguento isso. Eu quero deixar de ser pobre. Eu quero. Filho, que bom que você chegou mais cedo. Olha, a Joana, como sempre, nos preparou algo. Tá. Eu te ajudo e depois do jantar, volto ao trabalho. Só vim trazer a Teresa. Tá saindo com ela de novo? Não, que isso. Não tô saindo com ela. E nem voltarei a sair. Por que não? Quando vocês namoravam, eu te via super contente com ela. E desde que terminaram, você não sai com nenhuma moça? Isso é sinal que ainda gosta dela. Isso é passado. Desde que entrou nessa escola de gente rica, a Teresa mudou muito. Até começou a se envergonhar de nós. Ela decidiu terminar comigo. Tudo bem. Eu respeito a decisão dela. Tchau, tchau, tchau. Oi, eu passei aqui pra te dar uma carona pro escritório, mas queria falar com você antes. Ah, eu tava indo mesmo pro escritório do papai, mas diz o que quer falar comigo. Ah, eu te conheço desde que era menina, gosto muito de você e não me passou despercebida o seu interesse pelo meu filho. Ah, Genoveva, eu sei. Mas o Paulo... O Paulo se apaixonou pela Teresa e eu tinha que respeitar a decisão dele. Eu sei. Eu nunca consegui engolir a Teresa, eu não suporto ela. Tanda perfeitinha. Desculpa, mas é verdade. Eu já sei que o Paulo gosta dela e não tem jeito. Ah, mas as coisas mudaram. Como assim mudaram? Por que? O que houve? Me conta, por favor. Ai, Aida. Antes eu ficava de fora, mas agora eu não posso permitir que a Teresa se aproxime de novo do Paulinho. Não posso. Por quê? O que ela fez? Ela me enganou. Ela tá com outro. Não, não, é pior. A Teresa é pobre. Gente, a Teresa é pobre. Não é, Aida, muito pobre. E esse não é o maior problema. O pior é que ela foi capaz de esconder os pais e inventar um monte de mentiras pra que o Paulo não soubesse a verdade. Imagina, se ela esconde a família, o que não será capaz de fazer? Eu juro que não sei como foi. Quando eu me dei conta, tem certeza que não tem ninguém? Não tem ninguém. Quando eu me dei conta, eu já tinha me apaixonado por ele. Mas como foi? Onde você conheceu ele? No hospital, quando eu fazia meu treinamento de enfermagem. Lembra que naquela época o Hugo ficou mal e tiveram que operá-lo de emergência? Não. Bom, o apendício te complicou e a questão é que foi gravíssimo e o levamos pro hospital onde eu trabalhava. E lá salvaram a vida dele. Nós não tínhamos dinheiro. E esse homem te deu? Ele também tinha sido recém-operado e quando eu estava atendendo, me viu chorar, me perguntou o que eu tinha. E quando eu contei, disse pra não me angustiar mais que pagaria tudo. E depois? Eu fui procurá-lo pra ver como iria pagá-lo. Ele estava vivendo num apartamento porque tinha se separado da esposa e me encarregou de uns trabalhos no seu escritório. Coisas simples que eu podia fazer ali mesmo. Começamos a nos aproximar e... E um dia nos beijamos. E nem isso. Mas então ele...